Olá meus amores, tudo bom com vocês? E neste vídeo nós vamos ver quais os 5 tons ideais para se fazer o cabelo vermelho marçala na coloração e na descoloração E só para não perder o costume, já peça seu like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E o marçala é a cor do momento para quem ama os cabelos ruivos E ele na cor mais escura ou em um tom mais frio continua como uma das principais tendências de vermelho para o próximo ano E o marçala combina com todos os tons de pele, desde as mais clarinhas até as negras E o marçala é uma ótima opção para quem quer adotar a coloração global aquela coloração feita em todo o cabelo para mudar totalmente a cor das madeixas E já que você não quer alterar totalmente a tonalidade natural dos seus cabelos pode-se optar por luzes finas ou por mechas um pouco mais larguinhas que dão um resultado mais intenso nos fios E se o cabelo está com coloração escura nos fios, como preto, castanho ou louro escuro tem que se fazer uma champuzada ou uma decapagem, que na verdade é uma descoloração para se retirar essa cor escura dos fios e em seguida se colorir com o vermelho marçala E este vídeo faz parte da playlist O Poder da Cor E temos outras playlists no canal, como passo a passo, tratamentos e resenhas o cabelo das famosas e outras mais E agora eu vou passar as 5 tonalidades de como fazer o cabelo vermelho marçala na coloração e na descoloração E vamos começar pelo marçala mais fechado E se o cabelo está sem coloração escura nos fios, pode-se ir direto para esta coloração Porque nos tons mais escuros da cor, não se precisa fazer nenhum tipo de descoloração ou limpeza de cor E este marçala pode ser colorido com 5.62 mais 6.66 50% de cada e a OX é de 20 volumes E se a opção da cor for por mechas ou luzes Pode ser descolorido com OX de 20 volumes O fundo de clareamento é o 5 ou 6 E a tonalização é com 5.62 mais o 6.66 50% de cada e a OX é de 10 volumes E agora uma sala um pouco mais clara E a dica é, de preferência, fazer uma limpeza de cor nestes fios com uma champuzada Aqui no canal nós já temos como fazer a champuzada E após a champuzada, o resultado é um fundo de clareamento laranja ou amarelo escuro E este é o fundo de clareamento ideal para se colorir os fios com este marçala um pouco mais aberto E ele pode ser colorido com 9.98 com OX de 20 volumes E se a opção for por mechas ou luzes A descoloração pode ser feita com OX de 20 volumes E o seu fundo de clareamento é o 8 E a tonalização é com 9.98 com OX de 10 volumes E agora uma sala com reflexos mais arrocheados E aqui neste marçala também pode ser feita uma champuzada Uma limpeza de cor no cabelo que está totalmente sem coloração escura E com esta champuzada o resultado tem que ser um fundo de clareamento laranja ou amarelo escuro E em seguida pode-se fazer uma coloração global com 8.26 com OX de 20 volumes Ou se a preferência for por mechas ou luzes Pode-se fazer a descoloração com OX de 20 volumes E o seu fundo de clareamento é o 8 E tonalizar com 8.26 com OX de 10 volumes E não podia faltar na nossa lista uma sala xérico Que é um dos queridinhos das famosas E se o cabelo não tem coloração escura nos fios pode-se ir direto para a coloração Por se tratar de uma coloração um pouco mais escura Neste caso não vai se fazer a limpeza de cor E ele pode ser colorido com 6.66 mais o 6.1 50% de cada e a OX é de 20 volumes E se a preferência for por mechas ou luzes A descoloração pode ser feita com OX de 20 volumes E o seu fundo de clareamento é o 5 ou 6 E tonalizado com 6.66 mais o 6.1 com OX de 10 volumes E agora uma sala tradicional Por se tratar de uma cor mais escura Pode-se ir direto para a coloração Não precisa-se fazer aquela limpeza de cor neste caso E ele pode ser colorido com 6.26 mais o 6.66 50% de cada e a OX é de 20 volumes E se a preferência for por mechas ou luzes Pode ser descolorido com OX de 20 volumes E o seu fundo de clareamento pode ser o 5 ou 6 E a tonalização é com 6.26 mais o 6.66 50% de cada e a OX é de 10 volumes E agora que você já sabe como se fazer em diversas maneiras O cabelo uma sala Então comente, curta, compartilhe e se inscreva E este vídeo está acompanhado no blog com mais informações Meus amores, me sigam no Instagram Alessandro Velay E lá eu estou meio que em tempo real E vocês estão um pouquinho mais pertinho de mim Um beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau